Oi pessoal, tudo bem? Mais uma rotina de encomendas por aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui eu posto meu dia-a-dia, posto a nossa rotina e tudo que nós estamos realizando e aprontando aqui no ateliê. Não repara, minha mão tá suja de tinta porque assim, tô tentando arrumar a impressora mais uma vez, gente. Quanta dor de cabeça. Essas impressoras não estão me aguentando, são impressoras domésticas. Elas não aguentam o batidão de várias impressões, de várias cadernetas. Quem tá acompanhando aí as rotinas de encomendas sabe que tá uma loucura, graças a Deus. Então assim, tá tudo tumultuado, mas eu comprei uma outra queridinha que logo logo tá chegando por aqui. E aí eu vou mostrar pra vocês, vou fazer o review, o que que eu achei, primeiras impressões, tudo, tudo. Então acompanha, tá? Que ela é incrível. Bom, mostrar pra vocês que eu finalizei as cadernetas, né, do último vídeo. Aqui são todas, algumas capas, não são todas, tá? Agora só falta finalizar, vou tentar gravar o vídeo delas todas prontas pra vocês, tá? Dessa produção. São 47 cadernetas, tô terminando de imprimir os miolos, que a queridinha aqui resolveu dar pau. E aí tô tentando resolver, tem uma parceira minha também que tá tentando imprimir, me ajudar nesse quesito. Então assim, gente, tenha sempre, né, concorrentes, digamos assim, que são seus parceiros, que são seus aliados e que você pode contar, tá? Assim como ela conta comigo quando acontece algum perrengue, eu também sou assim com ela. Então assim, é uma mão lavando a outra, né? A gente não consegue atender todos os clientes. Então assim, a gente sempre indica uma outra e é uma parceria saudável pra andar, basar as partes. E isso é uma das coisas que eu acho incrível, né? Conhecer parceiros, conhecer concorrentes que possam também estar presentes e ajudar no nosso crescimento. Pra que seja aí vários negócios de sucesso, vários ateliês fazendo sucesso e trazendo qualidade pros nossos clientes, que é o que a gente deseja. Bom pessoal, o vídeo de hoje eu vi uma coisa assim, eu tava vendo a Gué Oliveira, que eu acompanho muito, é uma moça incrível, uma profissional, ímpar de cabelo. Acredito que muitos de vocês conheçam ela, tá? Aí eu vi um post que ela fez sobre uma pessoa que foi mexer no cabelo dela lá, eu não sei o nome dela, mas ela deu um depoimento falando que uma coisa me tocou muito. E aí eu resolvi compartilhar aqui com vocês também sobre isso. Nesse vídeo ela disse exatamente isso, né? O que a gente reclama a outra pessoa estaria agradecendo em viver. E isso me tocou muito. Não repara, isso aqui é tinta, tá gente? Não é ruxo não. Tava mexendo aqui na impressora. E isso me tocou muito porque assim, às vezes a gente não tá num dia legal, tá passando por turbulências, né? Por há diversidades que a gente não espera e a gente acaba reclamando. Mas o que ela fala é justamente isso. Quantas pessoas estariam sendo gratas em poder acordar, em dar um abraço nos seus familiares, em dar um beijo nos seus filhos. E tem muita gente que tá acordando numa cama de hospital, tem muita gente que nem acordou hoje. Tem muita gente que luta pra ter um filho, né? Pra conseguir gerar uma criança e não consegue. Então assim, a gente sempre precisa entender e agradecer, mesmo que seja nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas do nosso dia a dia que a gente às vezes fica deixando passando ou despercebido. Eu mesma assim, sou muito suspeita porque assim, quando acontecem essas coisas, me desestabiliza completamente. Eu fico muito chateada, mas ao mesmo tempo, depois de ver esse vídeo, eu olho lá pra trás da Cafreitas que começou lá atrás. Sem nenhum, sem nenhum, digamos, ambição de que isso que eu pudesse estar vivendo, que eu vivo hoje. De cuidar dos meus filhos, de conseguir sair, ser uma mulher independente, enfim. Eu não imaginava isso, era um hobby. Eu trabalhava como uma renda extra e hoje essa é a minha única renda. Então assim, eu preciso ser muito grata por tudo que eu tenho ainda pra viver, por tudo que eu tenho pra passar. Não vai ser só flores, pra ninguém é só flores. Então se você tá nesse momento também pensando em desistir, em desacreditar do seu negócio, confia, tá? Porque todo o processo que a gente passa é um processo de evolução. Tem momentos difíceis pra todo mundo. Não são só alegrias, não são só pérolas. A gente tenta mostrar um pouquinho do cotidiano aqui pra vocês. Mas acontecem várias coisas que às vezes nos desestabilizam. Mas empreender é isso, né? Não é sempre um mar de rosas. É sempre desafiador. Mas ao mesmo tempo é muito gratificante quando a gente entende, quando a gente percebe os resultados, né? Então é isso que eu queria passar pra vocês hoje. Porque isso tocou muito no meu coração. E eu espero que toque o coração de vocês aí também. E sirva também pra você que tá aí do outro lado e estiver precisando. Acredita em você. Comece a agradecer. Comece a ser grato por tudo. Pelos passos e pela trajetória que você já deu e já chegou até aqui. Você é uma mulher vitoriosa. Você é uma mulher incrível, perfeita. E Deus sabe de tudo, de tudo, de tudo. Lá na frente, Deus já enxerga aí o quanto que você vai ser grata. O quanto que você vai ser realizada. Então, tudo que você tá passando hoje é um processo e isso vai passar, tá? Então, bom pessoal, é isso. Vem comigo acompanhar mais um dia, mais um desabafo e mais uma rotina de uma empreendedora por aqui. Prontinho! Todas as artes finalizadas. Enviei pras mamães aprovarem, tá? Não mostrei todo o processo porque senão ficaria muito longo, ó. Mas todos os temas que eu precisava criar, eu já desenvolvi aqui. Agora eu vou mandar, né, as que faltam aqui também pras mamães aprovarem. Olha os detalhes aí, Gael. Então, tem muito tema lindo por aqui. Ó, dinossauro, patrulha, turma da Mônica, enfim. É, produção, né, das artes finalizadas. Agora vamos pra produção e colocar a mão na massa. Música 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 Bom pessoal, então. Então, fechei todos os saquinhos e agora eu tô finalizando as lembrancinhas. São aquelas lembrancinhas que eu mostrei as artes pra vocês. Então, aqui, ó. Ó, modelinho pronto, personalizado. E aqui no fundo são os outros que eu já produzi também, tá? Tem vários, vários temas, ó. Conforme a arte que eu mostrei pra vocês, a criação, ó. Esse aqui a mamãe pediu com dois cortadores. Enfim, então, bora produzir porque ainda tem muitos aqui pra que eu possa fazer. Esse aqui é do dinossauro, ó. Que coisa mais fofa. E aí eu vou furando aqui. E colocando, ó. Não sei se vai dar pra vocês visualizarem direitinho. Aqui, ó. Mas eu vou mostrar pra vocês, ó. As produções, tá? Então, eu tô aqui finalizando, ó. Eu fecho todos os saquinhos. E aí eu venho com a lapela, ó. Pra finalizar, tá? Tá uma baguncinha organizada aqui. Mas tem, ó, diversos temas que a gente produziu, ó. Bom, pessoal. Eu tava aqui finalizando o vídeo. Hoje já é outro dia. Eu tava aqui editando tudo pra postar pra vocês. E aí eu vi que eu não tinha vindo dar tchau pra vocês e ter finalizado o vídeo anterior. Então, esse vídeo aqui vai ser bem rapidinho. Só pra isso. Eu queria agradecer você que acompanhou a gente até o final do vídeo, tá? Se você é daquelas guerreiras e guerreiros que ficou até o final. Escreve aqui abaixo nos comentários. Eu fiquei até o final. Pra que eu possa saber que você é daquelas que assiste tudo, 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 tá? Isso ajuda muito ao nosso canal a crescer. E ao YouTube entender que é um conteúdo relevante pra vocês, tá? Não esquece de dar o seu like, de curtir, compartilhar. E, claro, seguir a gente aqui nas redes sociais, tá? E procurar a gente aí. Porque cada cantinho da internet tem a nossa marca, tá bom? Eu tô ficando por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.